O João usou 0,432 kg de queijo para fazer macarrão com queijo para o jantar. Também podemos dizer que ele utilizou 432 milésimas de quilograma, ou seja, 432 gramas de queijo para fazer este macarrão. E depois dizem-nos, arredonda a quantidade de queijo às décimas. Ora bem, nós temos 0,432. E vamos só recordar o que é que representam cada um destes números. Então, este aqui são as décimas. Este aqui são as centésimas. E finalmente, este aqui são as milésimas. E nós queremos arredondar a quantidade de queijo às décimas. Aquilo que também se chama fazer um arredondamento com uma casa decimal. Nós queremos deixar esta casa decimal. Então, para fazermos este arredondamento, para fazermos este arredondamento às décimas, nós vamos olhar aqui para a casa das centésimas. E vamos ver que número é que está na casa das centésimas. Neste caso, está um 3. Se estiver um número maior ou igual a 5, nós arredondamos para cima. Nós modificamos este valor aqui e acrescentamos uma unidade. Se tiver um número menor do que 5, que é o caso, tem o número 3, então nós vamos arredondar para baixo. Vamos arredondar para baixo. Ou seja, também se diz, vamos fazer uma aproximação por defeito, porque vai ficar um número mais pequeno. E vamos ficar com 0,4. Este é o arredondamento deste número às décimas. 0,4. E podemos colocar aqui. 0,4 kg foi o quanto ele gastou com o arredondamento às décimas. Muito bem. Vamos fazer mais um. O caracol da Elisa viajou 2,197 metros num dia. Arredonda a distância às centésimas. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver o problema. Tentem arredondar este número às centésimas. Então, nós queremos fazer um arredondamento às centésimas. E temos o número 2,197. Então, nós, para fazermos este arredondamento, vamos começar por encontrar aqui o algarismo que corresponde às centésimas, que representa às centésimas, que é este 9 aqui. Este 9 aqui representa às centésimas. E o que vamos fazer é olhar para o número que está a seguir, para o número que representa às milésimas, que é o 7. Se este número for maior ou igual a 5, que é o caso, nós vamos arredondar para cima. Então, vamos acrescentar um valor aqui ao 9. Se este número fosse menor do que 5, nós iríamos retirar esse valor e iríamos manter aqui o 9. E dizemos que arredondámos para baixo. Ou seja, neste caso, nós vamos arredondar para cima. E, neste caso, dizemos que temos um arredondamento feito por excesso. Então, neste caso, nós vamos retirar este 7 e vamos acrescentar aqui uma unidade ao 9. Mas, então, fica 10. E reparem que nós não podemos pôr aqui 10 no lugar do 9. Então, outra forma de pensar nisto é pensar que aqui temos 19. E acrescentamos uma unidade ao 19. E vamos ficar com 20. Então, este número arredondado às centésimas vai dar 2,20. Fica 2,2. Na verdade, nós podemos escrever 2,2. Mas, aqui, como fizemos um arredondamento, é importante nós darmos indicação que foi feito um arredondamento às centésimas. Então, nós vamos manter ali o zero. Mais tarde, isto vai ser importante. É importante, em certas situações, nós deixarmos claro qual é que foi o arredondamento que foi feito. Neste caso, foi feito um arredondamento às centésimas. Portanto, nós deixamos aqui este zero para deixar isso bem claro. Muito bem. Vamos fazer mais um. A carlota passa 6,75 horas cada dia na escola. Arredonda a quantidade de tempo às horas. Então, nós temos 6,75. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer isto sozinhos. Muito bem. Este exemplo aqui pode ser um pouco confuso, porque eles pedem-nos para arredondar a quantidade de tempo às horas. E, se pensarmos bem, as horas é este valor aqui, é o 6. No fundo, as horas aqui são as unidades. E, então, pode parecer um pouco confuso, porque, normalmente, pedem-nos para arredondar às centésimas ou às décimas. Aqui, pedem-nos para arredondar, no fundo, às unidades. No fundo, o que nos estão a pedir é para arredondar e fazer um arredondamento com zero casas decimais. Nós não queremos ter casas decimais no arredondamento. Então, nós vamos olhar aqui para a casa das unidades, para o 6. Vamos ver o que é que está à direita, ou seja, vamos olhar aqui para este 7. E, se o valor que estiver aqui for maior ou igual a 5, nós vamos arredondar para cima. Se ele for menor do que 5, vamos arredondar para baixo. Neste caso, está um 7. E, portanto, nós vamos arredondar para cima. O arredondamento deste número às horas, ou seja, às unidades, vai ser 7. Podemos colocar aqui 7 horas. Se, por acaso, em vez de 6,75, tivéssemos, não sei, por exemplo, 6,49999... E ainda podemos pôr mais um 9. Se tivéssemos este número, então, qual é que seria o arredondamento? Neste caso, olharíamos para o 6 e, depois, para o número que está à direita. Neste caso, para as décimas. É um número, aqui este 4, é um número que é menor do que 5. Então, aqui, neste caso, teríamos arredondado para baixo. Neste caso, em que o arredondamento ia ser feito para baixo, nós dizemos que temos uma aproximação por defeito. Ou seja, 6 é um número aproximado de 6,49999... Mas é aproximado por defeito. Aqui, neste caso, que fizemos um arredondamento para cima, nós dizemos que temos uma aproximação por sucesso. 7 é um número aproximado de 6,75, mas é uma aproximação feita por sucesso.